Boa tarde moça, tudo bem? Moça, deixa eu falar pra você, eu sei que você tá trabalhando Eu trabalho de entregador, sabe? Já acabou minha gasolina E eu tô sem nada aqui, moça Não sei se você pode me ajudar Dez reais dá? Dá, como é seu nome? Andréia Nossa, vai me ajudar, daí eu pego seu número Depois eu mando pra você Mas não vai atrapalhar você não? Você é da onde? Tô de Capela Capela do Alto? Ah, que bacana, mas parabéns, tá? Na verdade eu tô fazendo um vídeo É um teste isso daqui, parabéns Que bacana a sua atitude Você ajuda as pessoas assim mesmo? Ó, tem que um ajuda o outro, né? Verdade, hoje em dia Hoje em dia isso daqui é difícil, né? Ah, mas a gente tem que um ajudar o outro Porque o mundo já tá tão difícil Que bacana, parabéns, viu? Parabéns, é seu filho? E aí, cara, como é seu nome? Davi Sua mãe é gente boa, hein? Tem orgulho da sua mãe? Todo dia você ajuda a sua mãe? Verdade Mas tá bom, parabéns, viu? Não tem problema gravar ou não, né? Foi muito bonito gravar Eu gravei essa atitude assim, ó Pode guardar isso aqui, ó E na verdade Eu que vou te ajudar hoje Vou te dar cem reais pra ficar te ajudando Não, eu quero te ajudar O que você fez foi muito bonito, entendeu? O que você fez foi muito bonito E eu gosto de mostrar Pessoas do bem igual você A atitude que você fez, entendeu? Vou pegar aqui Não, é muito, mas eu vou te ajudar Porque você merece Entendeu? Sei lá, compra alguma coisa pra ele Aí você vê Ó, tem cem reais aqui É seu Aceita Deus abençoe Amém É pra te ajudar, tá? Porque o que você fez foi muito bonito E fora as pessoas Que vai ver esse vídeo aqui Depois vai querer te ajudar também É Você anda pra todo canto aqui, Sorocaba? Ah Vamos ajudar todas as peças Aí, gente, ó Que bacana Deixa um recado pras pessoas Que vão ver esse vídeo Deixa um recadinho, deu bem? Ah, tem que sempre Um estender a mão pro outro, né? Tem que sempre ajudar, né? É Porque as pessoas também te ajudam É Não é tão difícil Agora se você Deu um pouco De cada um Faz quanto tempo Que você vende na rua assim? Nossa, faz tempo Faz tempo? Faz Então bastante gente te conhece Tô bem conhecida E quem não te conhece Vai te conhecer agora É Não é verdade? É Mas esse aí você Você estuda Estuda Aí nas horas vagas Você ajuda a sua mãe Quantos anos tem? Quantos? Quantos E qual que é o seu sonho Assim, quando você cresceu O que você quer ser? Quero ser jogador Jogador de futebol Mas joga bem ou é perneta? Joga bem Joga bem? Olha que posição você joga Atacante Atacante, aí, ó Que legal Mas bacana, tá? Parabéns mesmo Que Deus abençoe a vida de vocês Depois assiste lá Elias Motovlog Tá Tá bom? Vai lá, se inscreve lá Vê os vídeos Tá bom? E Deus abençoe Tá bom? Tudo de bom Tudo de bom, carinha Vai com Deus, tá? Mas parabéns Acabou não Vou ligar a moto aqui E vou embora Só foi pra testar o coração mesmo Entendeu? Tá, mas Deus abençoe Amém Tudo de bom pra vocês Tá bom? Amém Que legal Tchau Aí, gente Que bacana Pessoas assim Que a gente precisa no mundo Gente, ó Tá bom, tchau Aí, gente Que da hora Mas é isso, né Gente Faz tempo que eu não faço Um motovlog, mano Só um tempinho já, hein Que eu não faço vídeo De De moto, né Aí, gente Tá Continuando Tchau Que bacana, gente Tem que ter mais pessoas Assim no mundo Que pensem em ajudar O próximo, né, mano Nossa Faz tempo que eu não faço vídeo De moto, hein Caramba Nem lembrava Vamos fazer esses vídeos Nossa Faz tanto tempo Que eu não gravo Um vídeo assim Tá Diz aí, gente Se vocês querem mais vídeo De motovlog Comenta aqui Pra eu saber Se vocês querem mais vídeo De teto social Assim De moto, né No caso Andando de moto E eles são muito gente boa Parabéns aí Por essa mãe Tá na luta E o filhinho dela Acompanhando, né Mano Tá ensinando E vai ser um grande homem Vai querer ajudar a mãe Entendeu Bacana pra caramba A gente tá quente Nossa senhora Você é doido Mas é isso, né, gente É marcha Marcha nos trampos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Estamos juntos Ah, eu acho que eu errei aqui Não precisa ir por aqui Foi por aqui, ó Mas é isso, tá, gente Deixa seu like Dica seu comentário Né Todo dia, aí, gente Eu trago o vídeo pra vocês Um vídeo diferente E hoje eu trouxe o da André E do filhinho dela Davi Né Um vídeo bacana pra vocês Beleza, gente Tamo junto E até um próximo vídeo Fui